Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao maior canal de Drift do Brasil! Se vocês não me conhecem, eu sou o Bruno Brar, piloto de Drift, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas das coisas que vocês mais gostam! Acidentes de Drift! Pode parecer incrível, mas as pessoas adoram acidentes! Na verdade as pessoas adoram desgraça, né? Tudo que é desgraça a galera vai ver, mano! Galera é muito curiosa! Desde que seja, claro, é desgraça com os outros, né? Desgraça com a gente, a gente nunca quer, mas os outros tá tudo certo! Então neste vídeo eu separei os piores pilotos de Drift do mundo! Se é que dá pra chamar a maioria desse pessoal de piloto, né? Porque, vamos falar a verdade, vocês vão ver que os caras mandam muito mal! Mas é isso, um vídeozinhos muito engraçado, muito bacana! Bora pro vídeo que tá demais! Vamos começar com o primeiro vídeo muito bombástico, um vídeo que não circulou nas redes sociais! Um vídeo no que eu tive acesso exclusivo! Um youtuber famoso que recém comprou um 350z, está aprendendo a fazer Drift, sofreu um acidente de carro e ninguém comentou isso! Porque foi acobertado! Mas eu, eu tive acesso a este vídeo e estou colocando aqui em primeira mão pra vocês verificarem este vídeo! Vamos dar uma olhadinha! 350z prata nos Estados Unidos! Já deve estar imaginando quem que é esse youtuber, veio ali, veio ali, veio ali e errou e bateu! E foi feia coisa, hein? Não foi só um toquezinho não, bateu feio! Vamos ver se vocês conseguem identificar quem que é este youtuber, vamos dar uma olhadinha! Ele saiu do carro agora, olha só, olha só, olha só! Já se ligaram quem é? Se vocês acharam que era o Portuga, não é o Portuga? O carro também é prata? É o mesmo jeitinho dele, mas não é ele não, é só zoeira com vocês! Ainda bem que o Portuga nunca bateu o 350z dele, porque o 350z é um carro muito legal! Espero que ninguém bata que tenha vários 350z por muito tempo na face da Terra! Mas o acidente foi feio! Estragou a lateral, quebrou a roda, deve ter quebrado alguma coisa ali na suspensão também, braço de direção... É, mano, um acidente feio, o prejuízo vai ser grande! Mas é isso, vamos para o próximo vídeo! Agora um vídeo na rua, um 310X, se não me engano, um carro da missão também! E bem, choveu, né? Vocês já sabem, vai dar aquela saídinha, beleza! Normal, normal! Dando saídinha de lado, fez a transição e rodou! Roda, peão! Até aí tudo bem, né, rapaziada? Rodou, beleza, né? Beleza, rodou! Soube corrigir! O problema é agora, mano! Ele quis dar uma de bonitão na Fórmula 1, vazia um 180 e bateu no carro, mano! Como isso? Sério? Como isso? Nossa senhora, rapaziada! Aí os caras querem me batar do coração, né? Morre de vergonha! Vamos para o próximo vídeo aí! Próximo vídeo é um corvetinho! Galera, corvete é perigoso, tá? Corvete e Mustang são dois carros perigosos! Camaro também! Camaro é perigoso também! Americano! Carro americano, olhou, é perigoso! Então vocês já sabem que vai dar merda, né? Ali, ó! Corvetinho! Quer dar aquela rabiada, sair de lado e aí já foi pra murei! Já foi pra murei! Eita, Deus do céu! Eita, um Corvette a menos! Deve ter destruído o Corvette! Vamos para o próximo vídeo! Porque esse foi meio sem graça! Aí, rapaziada! Peraí, 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 peraí! Vídeo de Mustang! Tem que botar o equipamento correto, galera! Vídeo de Mustang é perigoso! Até pra gente que tá aqui do outro lado da televisão, aqui do computador, tá ligado? Rapaziada, vocês veem o Mustang andar na rua, se afasta! Fica longe que é problema! Não é nem os carros! Os carros são legais! O problema são os motoristas, tá ligado? Motorista de Mustang, rapaziada! Esse foi da merda! Já pode confiar ali, ó! Confia! Mustangzinho, rapaziada! Foi, derrubou! Dá! Já bateu? Já posso tirar aqui o capacete? Mano, coisa básica dessa saídinha! Tipo, é muito básico, sério! É o cara não tem nenhum controle! Isso que esse é o Mustang novo! Os Mustang novo tem já a opção drift! Tipo, ele faz tudo sozinho, praticamente! É muito fácil! Mano, sério! Eu não sei como eles conseguem fazer isso! Sério, tadinho da planta! A planta ali morreu! Porque um Mustang, beleza! Um a menos não vai fazer falta! Agora a plantinha não tinha nada a ver com a história! Acabou com o carro! Mas ele quis sair ainda! Bonitão! E quis ir embora ainda! Não aconteceu nada! Só deu uma batidinha aqui e destruiu as árvores! Quebrou o carro todo! Mas não deu nada! Tô indo embora pra casa meio de boa! Mais um Mustang! Mais um Mustang! Já prepara, mano! Já prepara! Já até vou um pouquinho mais longe aqui! Esse aí no mínimo vai querer dar um zerinho! Aí, ó! Vai dar um zerinho! Vai dar um zerinho! Vai dar um zerinho! Vai dar um zerinho! Mano, não, não! Esse filho nem devia estar aqui! Primeiro, não fez drift! Mas isso aí não é piloto! Isso aí é... Uma criança, sério! Uma criança faz melhor que isso! A minha namorada faz melhor que isso! Não querer desmerecer minha namorada! Claro! Isso aí é passar vergonha! Eu fico de cara por isso! Porque o cara pra fazer uma coisa dessa, ele não tem a mínima noção do que ele tá fazendo! Por que o cara que não tem noção do que ele tá fazendo, ele vai querer se exibir? Se eu vejo a galera andando de skate na rua, eu não vou pegar um skate e querer fazer manual! Porque eu não sei andar de skate! Mano, se você não sabe dirigir, não tenta fazer isso! Vai de boa! Tipo, dá uma aceleradinha e tal! Vai embora, mano! Os caras querem dar zerinho pra quê? Pra passar vergonha? Vai cair no YouTube, ó! Pronto! Vamos pro próximo vídeo, então! Não, não, parou, 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 parou! Mais um Mustang, irmão! Vai ser só vídeo de Mustang? Tô falando cedo aí! Mustang é desgraça! Vai bater! Vídeo de Mustang botou na internet! Mustang e acidente! Penca! É resultado que não acaba mais! Vamos ver! Esse aí também saiu de lado e tal! Tinha poeira ali, vocês viram areia! Foi pro muro! Foi pro muro! Um Mustang é a menos! Foi embora! E esse é do novo também, mano! Esses aí fazem drift sozinhos, certo? Tem um botão lá, ó! Botão drift! Faz drift sozinho! Próximo vídeo! Galera, você sabe o que carro é esse? Esse é um Camaro! Camaro antigo! Mas não é tão antigo, né? Porque o Camaro é o Muscle, aí fizeram essa coisa horrorosa! E aí agora voltou a ser Muscle de novo! Mas esse é um Camaro também! Tração traseira! Carro americano! Não precisa nem falar! Eu já sabia o resultado do vídeo! E ia fazer merda! Bateu, cagou! Aí destruiu o carro! E ainda bateu o carro do Zozo, né? Pior ainda! Esse não dá pra ver que carro que é direito! Mas se não me engano é um Hyundai Genesis! Que é tração traseira! É um carrinho forte! Mas vocês já estão ligados! Vocês já estão vendo o cara andando aí! Vocês já estão ligados, né mano? Não sabem o que tá fazendo! Mete o pé no acelerador! Acelera com tudo e deixa o carro rodado! Mas só tipo ver no que vai dar! E não deu outra! Vocês já viram que quase bateu na grade! Saiu acelerando! Foi parar em cima das motos! Quase matou uma pessoa ainda! Quase atropelou! Vai acabar, né? Nossa Senhora! Próximo vídeo então! Aí já é um videozinho mais legal! Vídeozinho na pista! O cara já manda bem! Já sabe o que tá fazendo! Já é um carro de competição! Olha o carro de drible! Tá preparado! E aí... Mano! Agora deu medo esse vídeo, rapaziada! Deu medo esse... Esse vídeo deu medo, mano! Vocês sabem por quê, né? Eu já gravei vídeo assim! Eu já gravei vídeo passando muito perto do muro! Vocês se lembram? Eu já fiz um vídeo onde eu derrubava uma garrafa que tava em cima do muro com o aerofólio! Ou seja! Eu passava raspando na verdade! E eu raspei no muro! E tá aí o que que acontece se você erra! Vocês não põem fé quando eu falo que é perigoso! O cara tava devagar, mano! Sério! Ele devia estar de segunda marcha ali! Bem devagar! No máximo uns 60 km por hora! Ele bateu no muro! Endireitou! Bateu de frente! O carro capotou! Assim, tem que feio, galera! Vocês acham que isso aí é de boa? O cara, além de provavelmente ter se machucado! Se o carro capota! É muito provável que ele tenha dado PT! Porque o carro fica todo torto, assim! Mano! Não sei que ele tenha uma gaiola muito reforçada! Mas o carro, normalmente, ele fica todo torto! E aí já era! PT! Se acontece isso com o meu Z, já era! Não serve nem de sucata! Então, quando eu gravo esses vídeos aí, ó! Vocês tem que dar uma moral, mano! Porque é perigoso demais! Vocês não tem ideia! Bem, pelo menos o tiozinho ali saiu inteiro! Né? Não se machucou! Tudo certo! É isso aí! Bora pro próximo vídeo! Próximo vídeo é uma Mercedes fazendo drift! Isso já é uma coisa estranha, né? Mercedes fazendo drift! É uma coisa que a gente não vê todo dia! Borrachão, beleza! O Mercedes dá um ali, manda um borrachão da hora! Agora, drift, é complicado! Eles pareciam ser uma classe C, uma classe C! Era um Mercedão grande! E, vamos ver! Ah! Destruiu, mano! Destruiu o carro! Meu Deus! Acabou com tudo! PT, mano! Isso aí já era! Tipo, se tem seguro, é PT! Senão o cara vai gastar uma nota pra arrumar! Bem, a gente viu Mercedes! Agora vamos ver uma BMW, né? Porque, também, mano! BMW é boa! Mas dessas novas já é mais complicado! Essa daí é uma Série 5! Provavelmente uma M5! E quase que fez cagada, né? Quase que atropelou a galera! Bonito, né? Bonito! Vai, essa foi uma bosta! Por que que botaram isso aqui? Agora é o seguinte, mano! Eu vou mostrar pra vocês como é que você faz! Esse vídeo não tem acidente! 350Z! Aspiradinho! Mano, olha que tocada! Olha o jeito, tá? Olha isso, rapaz! Olha isso! Vocês estão entendendo como é que faz? Quer fazer drift? Não vai pegar um Mercedes-Benz, não vai pegar um BMW, não vai pegar um Mustang! Mano, compra o Zeto! Se bem que vocês viram no começo do vídeo o cara bateu também, mano! Porque era burro! Agora com um pouquinho de talento, mano! Já faz drift! O Zetinho é top demais! Vamos, então, para o próximo vídeo! Me parece... Não, não, não! Produção, é isso que eu tô vendo! Eu tô entendendo certo! Tem uma van no meio da pista fazendo drift! Vamos entender isso! Não, volta desse vídeo, mas vamos entender direito! A van veio fazendo drift com a galera! Ela entrou no grupo! É óbvio que não ia dar certo! Uma van fazendo drift! Tipo, capotou, tá ligado? Capotou! Olha essa ideia! E o pior não é nem o cara que tá na van! Porque, beleza, ele bateu ali, a van não deve valer bosta nenhuma! Agora o problema é os caras que tão junto, assim, que concordaram em fazer drift junto com a van, mano! Às vezes acontece de dar um toquinho! Mas imagina uma van vem e enxumbar, velho! Deve ter destruído o carro da frente, sério! Vamos ver de novo isso aqui! Que loucura isso aqui! Aí o cara rodou, mas claro que a van não tem como frear, porque uma van, né? Tipo, como é que foi frear a van, mano? E aí deu essa cagada! Ai, ai, rapaziada! Então é isso! Muito bom o vídeo, né? Fala sério! Muito bom ver os outros se ferrando, né? Essa aí não gosta, né? A gente não gosta de se ferrar, mas os outros é muito engraçado! Então é isso, rapaziada! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês quiserem mais vídeos com o mesmo, deixa aqui no comentário! Comenta aí o que vocês acharam do vídeo! Deixem sugestões aí, que com certeza eu vou estar olhando todos os comentários! E aí sim, a gente vai estar fazendo mais vídeos como esse pra vocês! E lembrando, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra ficar ligado de tudo e não perder nenhum vídeo! Então é isso, eu sou Brumbara, vou ficando por aqui, fui! E aí